E aí, rapazes, tudo certinho? Eu sou o famoso Iva. Eu sou a Josi e vocês estão no Vertente Geek. Mais especificamente, num vod, né? De uma live do Vertente Geek. Isso. Live é onde? Twitch.tv barra Vertente Geek. Lives todos os dias, às duas horas da tarde. Live quase todos os dias, às duas horas da tarde. A temporada de verão começou e a gente tá aqui pra dizer o que a gente tá achando. A maioria dos animes estão com dois, três episódios essa semana. Alguns ainda nem lançaram. Sim. E há aqueles que um só. E tem algumas coisas importantes. Que a gente fez isso aqui e tinha alguns animes que a gente não tinha visto. Aí, o que a gente faz na nossa tier list? A gente não coloca sequência ou tipo spin-off. Essas coisas a gente não coloca. O que a gente acha que já tem uma fanbase estabilizada, né? Uma galera que já gosta daquilo, a gente não põe. Ou desgosta. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, Love Live. Ele já é sequência, a gente não sabia. Porque a gente não tinha visto. Aqui, ó, Nighthead. É o outro que é também... Eu vou colocar esse pra baixo aqui. E tem mais um. Não tem? Não, aqui eu acho que são esses. Não, é isso. É que tem o... E tem o Velho Porém Novo. Velho Porém Novo. Porque ele é sequência, mas a gente quis colocar ele mesmo assim. Exato. É porque eu vou pensar nele como uma sequência remake. Eu não sei se ele tem uma bombinha. Eu vou colocar ele aqui, ó. Ele é de 70, a primeira temporada, barra spin-off. Que a gente não sabe porque a gente começou a ver e o 3D dele é ruim. Então ele ficaria no drop-aid, provavelmente. A gente vai colocar no vídeo o nome de todos os animes que estão na tier list e também o link do anilist de todos eles no primeiro comentário. E as nossas tier lists vão estar na descrição. As nossas tier lists não. As nossas anilists pra você ver o que a gente tá achando. Exato. Porque a gente atualiza semanalmente. Tá. Começamos muito mal. A gente já começa muito mal porque a gente não viu o Sony Boy. Não vimos o primeiro episódio do Sony Boy. Ele vazou, ele saiu antes, mas o primeiro episódio já saiu também. Já saiu. Tá disponível, mas a gente não viu. Entra no... Ainda não sei. Porque a gente ainda não sabe. Não sei. Não sei ainda. Como saberia? Então. E segundo a gente tem Seirei Gensouki, que basicamente nós temos um menino do ensino médio, mais ou menos. Um finzinho do ensino médio. E ele morre. E a alma barra espírito dele vai pra outro mundo no corpo de um menino de uns sete anos. Mas o menino de sete anos na verdade não é a reencarnação dele e quando ele bate a cabeça ele lembra da vida passada? É isso. Aí agora ele é um menino num mundo mágico, mas ele lembra das memórias da reencarnação. Isso, exatamente isso. É muito de Secai, né? É não, foi isso que eu falei. Ele é muito de Secai raiz mesmo. Então, se você gosta de Secai raiz... Porque ele não entrou no videogame, por exemplo. É, verdade. E Secai raiz é Digimon e Monster Hunter. Isso aí é entrar no videogame. Tudo bem, eu concordo com você. Eu dou duas estrelas. Eu aceito duas estrelas, mas eu daria três. Eu fico com duas, porque ele é um Secai genérico, mas eu gostei muito como os personagens são. É muito interessante. Sim. E a forma com que eles usam magia é muito bonito. E aí eu bem animado, Téia. Tudo bem, vamos dar três. Três, três. Uma dúvida. Quatro e cinco estrelas tá junto aqui, porque é tipo, é, recomendo, a gente recomenda ver... Tem que ver. Não, tem que ver. Quatro e cinco estrelas você tem que ver. Você é otaku, você entrou nesse vídeo... Eu tô perguntando quem está aqui. Então, quatro e cinco estrelas é um anime que você tem que ver. Tem que ver. Três estrelas... Você pode ver. Pode ver. Mas não precisa ser nessa temporada. É. Duas estrelas... A gente vê. A gente vê e a gente gosta. Uma estrela... A gente vê. Mas a gente vê com o pé atrás. A gente vê? Por que a gente vê? A gente não sabe. A gente vê porque a gente vê anime. O Dropei... Se a gente não conseguiu ver, meu amigo... É. E eu ainda não sei a coisa que a gente ainda não viu. Vamos lá. Outro isekai. Um isekai que eu recomendo muito. O isekai Mitsukuro. Então é esse aí. Três estrelas. Eu daria três estrelas. Quer explicar isso pro plot dele? Basicamente, é o formato isekai, mas eles não abordam tanto essa ida. Eles não abordam a ida. Não abordam nada. Nada. Porque o começa... O personagem já tá no outro mundo, já tá trabalhando. Ele montou... Ele é um farmacêutico, um humano farmacêutico. E ele monta uma farmácia. E ele usa os seus conhecimentos prévios, as nossas tecnologias, para ajudar os cidadãos daquele mundo. Que é um mundo medieval, com magia. Exato. E ele mora junto com uma menina cachorro e um fantasma. Isso. E eu adorei. Eu dou quatro estrelas. Eu dou três. Ele é um anime quatro estrelas pra mim. Eu dou três. Não, tá tudo bem. Eu concordo. Hoje eu tô... Tô fácil. Ele não é um isekai genérico. Eu acho que ele é um isekai que pressupõe que você já sabe o que é um isekai. Sim. Mas dá pra ver ele sem saber o que é um isekai. É. O próximo é Bokutachi no remake. Que, basicamente, é um cara... Isekai. Não, não é isekai. Para com isso. A Josela tem um problema com viagem no tempo e isekai. Ela acha que viagem no tempo é isekai. A gente tem um cara que ele queria ter estudado artes e meio que ele não fez isso e só seguiu a vida como cara... Assalariado. Um proletário frustrado. Isso. E aí ele, num dia, um belo dia, ele volta pra casa frustradíssimo e volta no tempo. Quando ele volta no tempo, ele vê a oportunidade de cursar aquela faculdade que ele não havia cursado e tentar mudar, tomar as rédeas do seu futuro. Isso. E então ele vai pra faculdade. É sobre esse cara, né, que agora tá no seu corpo de vinte e poucos anos, indo pra faculdade numa república com outras pessoas que ele admira. E aí tem todo aquele esquema de alguns peitos, alguns meninos bonitos, algumas piadocas. Eu acho pouco peito. Fica entre nós. Mas é tudo universitário e peito tá ali, gente. Gente, universitário é sobre isso. É sobre isso. É peito, putaria, namorar e estudar de vez em quando. Sério, pra uma faculdade de artes, eu achei até bem confortável. Pra mim ele é quatro estrelas. Ele é quatro estrelas, pra mim também. Eu acho que pra quem gosta, principalmente de anime, gosta de mangá, gosta de animes com relação à produção disso, ele fala bastante sobre como é a parte técnica. E, inclusive, ele trata bastante de desenvolvimento criativo. Então, tipo, tem bastante coisa de roteiro, tem uns negócios bem legais. É bem legal. Então, se você quer experienciar a universidade de artes, o próximo anime é Make Black Hope. Isso. E eu achei ele meio, ah, o que que está acontecendo aqui? Sekai. É um Sekai. Ele é um Sekai. Basicamente, a gente tem um cara que era um assalariado, mas ele teve sucesso na vida dele. A meritocracia, gente! Ele trabalhou muito na vida dele, investiu, comprou casa, investiu, construiu prédio. Ficou rico. Ficou rico. Não precisava mais trabalhar. E aí ele é mandado pra outro mundo. Aonde ele é um proletário. Aonde ele é um minerador. É um mundo medieval, fantástico, pra variar, né? Por isso que Sekai, sem medieval fantástico, é só se for tecnológico. É verdade. Se não é medieval, é tecnológico. E esse mundo, ele é controlado por empresas que mineram, tipo, as paradas que dão um poder mágico e deixam as pessoas ricas, basicamente. O plano dele é começar do zero e alcançar o topo novamente. Então tem bastante humor. Eu gostei dele, mas é o quê? É um dois. É um dois. Você pode ver. A gente gosta. Mas é que a gente tem um senso, assim... O meu senso crítico, ele é bem baixo. O meu, ele é bem alto. Mas eu me disponho a ver muita coisa em prol de vocês. O meu é bem baixo. O próximo é Tantei o Amor Shindeiro. Que é o bom que dá pra zoar o nome do anime. O M, né? Do... Como é que é? Esqueci o nome. Eu esqueci o nome. Eu não sei qual que é. Ah, vai tocar aí na tela mesmo. Você já está morto. O que? Basicamente, a gente tem um moleque ali do colegial, do ensino médio, onde ele se mete em várias enraciscadas, várias confusões. E um dia desses, ele é induzido a se meter numa confusão com uma menina, que é uma detetive. E aí eles começam uma relação de detetive, ajudante, Sherlock e o Watson, né? Eles mantêm essa relação por uns três anos e aí a menina morre. Isso é a sinopse do anime, eu diria. E eu diria que ele é um anime pra otaku. Ele é um anime pra otaku. É um anime pra otaku. Eu daria duas. Eu daria três. Eu não abro mais. Que triste. Dá duas estrelas. Anime bom. É que duas estrelas é anime pra otaku. Eu não acho. Então você diga aí, duas ou três. O próximo anime é um isekai. E é um isekai que eu recomendo. Porque ele é o Genjitsu Suji Yusha no Okoku Saikenki. Olha só que bonito. Eu chamo de herói prático mesmo. E basicamente, um mundo mágico feudal, no momento de crise do seu povo, decide pôr à prova uma lenda, aonde eles conseguem invocar de outro mundo um herói. Mas basicamente, eles só abduzem uma pessoa aleatória. E nesse caso, eles abduzem... Um cara aleatório. Um proletário. Um cara, sei lá, economista. Nem sei se ele é economista. Ele não é estudante? Ele é estudante. Ele gosta de organizar as coisas. Basicamente, eles abduzem um menino. Só que o fato desse menino ter acabado de perder um ente querido e de não ter uma família e nem vínculos muito profundos, faz com que ele... Ok. Ele aceita. Eu vou ajudar vocês no que der. É. Basicamente, ele só aceita. É. Então, ele tá ali ajudando e tomando decisões objetivas. Inclusive, eu gosto muito que ele trata, no primeiro episódio, de algumas noções de política e economia básicas. Ele trata de economia financeira. Pra você que não consegue mais ver YouTube de economia financeira, vê anime de economia financeira. Ele trata de, obviamente, coisas superficiais. Eu colocaria ele ali do lado de um Dr. Stone, que ele fala de um jeito divertido, mas não é exatamente aquilo, né? Então, se você gosta de animes, você gosta de CK e você tem tempo, ele é um anime que vale a pena. Ele é um anime bom pra você que tá em dúvida sobre o que você quer fazer na faculdade, se você vai descobrir se você vai fazer economia ou não. Não tenho certeza se serve pra isso, mas... Economia pra ajudar nos países aí. Eu dou três estrelas. É, três estrelas é bom. O próximo é The Side Trauma Ray The Animation. Dropamos. Dropamos em uns dois minutos de anime. É muito feio. É um 3D feio. E o que eu posso falar pra vocês é que ele é a animação de um jogo de celular, eu acho. Eu acho que vale mais a pena. Se você quer saber a história, talvez jogar um jogo. É, assim, ó. A gente coloca ele aqui no drop-in e vai pro próximo. É próximo. Então, meus queridos, vamos para mais um isekai. Tsukigamichibiku isekai douchi. Um menino é levado para um outro mundo por um deus. Uma deusa. Uma deusa, inclusive, sarcástico. Na verdade, é um deus que vai quando for todo mundo, não? Não. Ela leva e o deus dos humanos meio que guia ele. Então, tem toda essa parada de divindade. Eu até gosto de como a ilustração é feita e tudo mais. Só que é basicamente isso. Uma deusa pede ele porque ele era meio que uma promessa que iam entregar ele. Então, ele não é um humano, né? Ele é filho de duas pessoas que vieram desse outro mundo. E essas pessoas eram super fodas. Mas ele, a deusa não liga muito pra ele e joga ele lá e se vira. E aí, ele segue a missão dele e ele descobre que ele é super poderoso, super fodástico. Mas ele é level 1. E é basicamente isso, gente. Olha, vou dizer pra vocês que eu até gostei dos personagens. A porquinha é legal. Mas ele leva tudo meio que conscientemente que é um isekai e que ele tem que tomar cuidado pra não enganjar numa quest que ele não quer. E ele vai levando assim. E tem um dragão peitudo. E um ponto de foto colocou a porquinha, que na verdade é uma orque, né? É, mas é uma porquinha. É, parece uns porquinhos, olha. Que engraçado. É porco. Uma? Eu vou gostar. Eu vou ver. Mas você não possivelmente drope depois que o dragão... Então, eu acho que é duas. Eu acho, Icaro, quando o dragão vira uma mulher gostosa... Eu acho que é duas. Eu acho que quando a mulher vira um dragão gostoso... A mulher vira um dragão gostoso. Gente, sério. É tipo, ele é dropável. Pra vir duas. É porque você vai colocar esse anime do lado da detetive? Não. Essa que é a minha questão. Não. Mas aí se você sobe a detetive... Tipo, você não pode ficar subindo as coisas. Você tem que ir descendo. O Icaro, ele tem dó. Eu acho pouco de uma estrela. Mas um é bom. Um eu vejo. Um não é bom. Um é bom. Um não é bom. Um não é bom. Deixa nos comentários. O detetive pra mim já tinha que ter em três estrelas. Deixa nos comentários se você acha que ruim é dropar ou ruim é um. O detetive tinha que ter em três estrelas. O próximo a gente não viu. O próximo é Jahisamawa Kudikenai. E ele ainda não lançou, então a gente ainda não sabe qual que é. Então... E ó, julgando pela capa... A personagem, ela me lembra muito o da temporada passada, que abusa do... Nagatoru-chan. Nagatoru-chan. É, esse negócio aí. Mas aí não tem nada a ver o maluco com as calças. O negócio é que... Não. Não vimos. Não vimos ainda. E o próximo é D.A.T. Go-bi-o The Battle. Que a gente viu, faz uns 40 minutos atrás. É feio. Ele é feio. Ele é mal animado. Ele tem gore. E basicamente é... É mó feio. É basicamente o quê? Um moleque que gosta muito de jogos. Tá desanimado da vida. Não quer mais aquele cotidiano da vida dele. Mas vai bem na escola. Vai bem na escola. Porque é só decorar. De acordo com ele, é só decorar que tu passa... E do nada as pessoas começam a se escudir. É, então. Do nada. Chega um cara. Vai atacar ele. E ele tá tudo bem. E pra ele, ele tipo... Caraca, o que tá acontecendo? Ele tá correndo. E aí ele faz um enginho brava. Mata o cara. Aí vem uma menina. Mata ele. Você não acha meio estranho? Um personagem que é tão ligado à lógica. E que possivelmente esse é o superpoder dele. Ter feito uma gambiarra que a física não permite. É que o anime não é bom. Então ele faz uma caixa d'água cair derrubando um tonel. Sendo que ele precisou amarrar no pé do monstro. Não, é assim. Péssimo. Não faz sentido aquela física. A não ser que você queira postar aí no Twitter uma folha me explicando aquela física. Mas... Então. Mas aí depois que ele morre, que vem uma menina e mata ele, ele... Uma menina gata. Ele é levado pra um... Eu não sei. A gente não sabe o que a gente parou de ver a partir desse momento. Ah, gente. É muito ruim. É muito feio. Olha que eu vi anime feio nessa vida. Mas... Eu vou tentar... Eles vão pra um lugar fechado onde eles vão ter que batalhar um com o outro. Basicamente é isso. Mas eu vou colocar ele na regra de três. É. Então eu vou colocar no um dropável. Vai colocar no um dropável. A gente tem que acabar de ver ele. A gente vai ver. A gente vai ver alguma coisa pra saber se é ruim. Então... Mas provavelmente ele vai cair, tá? Provavelmente ele vai cair. É. Não põe muita esperança nessa uma estrela ou não. Mas ele tá mais pro dropável do que subir pro dois. Ele tá mais no dropeio. É. Então. Eu tô falando que ele tá mais... Que aqui é um barra dropável. É. Tipo assim. O um barra dropável. Ou ele desce ou ele sobe. Ele não fica ali a temporada toda. É. Então, né... Vocês perceberam que tem muito anime. A gente falou pra caramba. Então, segue pro próximo vídeo. Se ele já não tá postado, ele vai ser postado bem rapidinho pra você conferir o restante, né? A segunda parte dos animes da temporada. Espero que você tenha gostado. E não esquece de deixar nos comentários. Porque a gente adora comentários. Beijinhos.